Música 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 Aí, Lentinha, seu pé tá rindo sua cara Porque você não vai com nós hoje Música Eu tô com meu traço de banho Tô preparado pra... Quem vê, você até acha que vai dar uma de chupa. Oh, Deus. Uia. Você tá? Eu trate banho. Que esgrava. Esse pedra é engraçado. Esse pedra é engraçado. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.